Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Em primeiro lugar, e relativamente à TAP, o Governo, como se sabe, o Estado readquiriu em finais de 2015 parte das participações da TAP para poder ter uma intervenção sobre a estratégia da TAP, não sobre a gestão do dia-a-dia, mas sobre a estratégia. Creio que é um equilíbrio de poderes razoável face à repartição de encargos que tem entre o Estado e os privados. Como tem sido dito pelo Governo, havendo uma alteração desses encargos, terá que haver uma reavaliação também da distribuição de poderes. No quadro da crise do setor da Aeronáutica Civil à escala global, foi aprovado no quadro europeu um conjunto de medidas que permitem a existência de mecanismos diversos de auxílios de Estado. O Governo tem trabalhado com o Conselho de Administração, tendo em vista assegurar a viabilidade da empresa e está neste momento em consultas prévias com a Direção-Geral da Concorrência da União Europeia para a formalização, em breve, das medidas de auxílio de Estado que nos parecem adequadas. Relativamente à Casa da Música, é uma instituição como se sabe, privada, onde o Estado tem uma representação e apoio. Sei que a Senhora Ministra da Cultura dirigiu no dia 3, hoje, uma carta aos dois representantes do Estado no Conselho de Administração, pedindo informações sobre essa realidade. Finalmente e relativamente à RTP, depois dos sucessivos processos de revisão das decisões da Comissão de Avaliação Bipartida, há neste momento 43 casos pendentes, dos quais verdadeiramente já 39 têm a aprovação de todos os membros do Governo que têm de intervir, e há 3 e há 4 que aguardam ainda uma avaliação final por parte do Ministério das Finanças. É esta a instituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.